Neste domingo, 20 de maio, Cauã Raymond está celebrando mais um ano de vida. O ator comemora a chegada dos 38 anos e tem ganhado homenagens, e o carinho de várias pessoas especiais para ele. Uma das primeiras a se declarar foi Mariana Goldfarb, a namorada do galã. Por meio de sua conta no Instagram, a modelo postou uma foto de Cauã Raymond abraçado a um cachorro, e se derreteu pelo amado. — Feliz aniversário, meu amor! Amamos você, escreveu ela. Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2016, mas passaram por uma crise nos últimos meses. Cauã Raymond e Mariana Goldfarb chegaram a ficar separados por certo período de tempo na ocasião. Os dois pararam de se seguir nas redes sociais, e a modelo foi vista levando os seus pertences do apartamento, que dividia com o ator. No final do mês março eles voltaram a circular juntos. A namorada do ator Cauã Raymond, Mariana Goldfarb, está aproveitando o final de semana ao lado da sogra, Denise Raymond. A famosa decidiu fazer um registro do encontro entre as duas em sua conta no Instagram, na tarde deste sábado, 19 de maio. Nas imagens, a beldade aparece ao lado da veterana aos risos, bastante animadas. Mariana Goldfarb, está começando a ficar um tempo separados no início do ano, mas já voltaram às boas. De lá para cá, eles não se desgrudam mais, e estão sempre curtindo o tempo juntos. Vale lembrar que o ator está escalado para a nova novela da Globo, assinada por Manuela Dias. Depois de Ed o Segundo Sol, e o Sétimo Guardião, será a vez da autora. De acordo com informações do colunista Flávio Rico, do UOL, a história terá ares de muito romantismo, e recebeu provisoriamente o título de Troia. Os nomes de Ataís Araújo e Cauã Reimondi, foram cotados para protagonistas da história, e já são considerados confirmados no elenco. . . . . . . . . .